Olá querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus Estamos chegando na décima lição e essa semana será um tema muito interessante Missão em favor dos não alcançados, parte 1 Venha, estude conosco esse tema, está começando o programa Lições por a Eternidade É uma alegria imensa mais uma vez receber você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus Esta semana vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Missão em favor dos não alcançados, parte 1 Mas antes de nós entrarmos nesta lição, eu gostaria de apresentar aqui os meus companheiros de estudo e companheiros de ministério também Aqui à minha direita está o irmão Elenilson, o irmão Elenilson é o diretor da Editora Plenitude Seja muito bem-vindo, meu amado, para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com vocês para compartilhar a Palavra do Senhor Sonhava com esse momento e Deus está realizando aqui, então é uma bênção, me sinto privilegiado de estar com meus irmãos Amém, seja muito bem-vindo E aqui à minha esquerda, um rosto já conhecido, mas muito importante sempre aqui, o irmão Alexandre Dantes, que é o diretor do Acadêmico Seja muito bem-vindo, meu amado Obrigado, irmão Kleber, sejam todos bem-vindos, irmãos que estão assistindo, irmão Elenilson Que Deus ameçoe que nós possamos fazer uma lição para a honra e glória de nosso Deus Amém E claro, quero agradecer a sua presença, que sempre tem nos prestigiado assistindo o programa Lições para a Eternidade São muitas pessoas que têm deixado aí os seus comentários Nós temos irmãos da Angola, temos irmãos de Moçambique, temos irmãos do Brasil inteiro Queria agradecer a sua presença, que você possa sempre deixar os seus comentários aí Diz para nós de onde você está assistindo, o que você tem achado do programa Lições para a Eternidade Comente também, compartilhe, deixe seu like Porque quando você comenta ou compartilha, esse programa chega mais longe E dessa maneira Jesus chega mais perto das pessoas Bom, vamos agora entrar no estudo da lição da Escola Sabatina Gostaria de convidar o irmão Alexandre para ler aí para nós o verso para memorizar E já fica aberto para os comentários também O texto está em Atos 17, 24, que diz que O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra Não habitem em santuário feitos por mãos humanas Então esse texto está no contexto que Paulo viu ali Um altar, o Deus desconhecido, né? E Paulo já apresenta o Deus criador Porque ali os gregos tinham vários deuses, né? Deuses semideuses, deuses, aqueles heróis, atletas Homens humanos que eles transformavam em Deus A gente conhece pela filosofia, né? Pelos deuses gregos Aqueles deuses que tinham raiva da humanidade E que um Deus criado por mão humana Tinha relações sexuais com a mulher humana E aí saiam semideuses E aí Paulo apresenta esse aqui O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe Sendo ele Senhor dos céus e da terra Não habitem em santuários feitos por mãos humanas Então Paulo já apresenta aqui um Deus criador, né? Que fez os céus e a terra e é Deus de tudo Louvado seja Deus Amém, irmão Alexandre Amém Amém, Nilson É, a minha contribuição para esse verso É que ele torna Deus mais próximo de nós, né? Ele torna Deus mais humano Mais próximo no sentido de De não feito por mãos humanas Mas todo poderoso, presente E que atua no meio de nós e por nós Era um Deus, na verdade A maneira como Paulo, eu creio que A lição até esboça isso Que, embora Lucas, ele é muito resumido Na maneira como Paulo se expressa Apenas um capítulo, né? Dedicado àquele momento ali Mas nós cremos que eles passaram Que Paulo passou ali muito, muito tempo Talvez horas, né? Discorrendo e apresentando um Deus mais humano Mais presente E era algo realmente impactante Foi algo realmente impactante para eles Porque eles estavam familiarizados com Com uma escultura Com algo que Imaginável, né? Algo da mente deles Tirado da mente deles E projetado ali Para os seus olhos Mas Paulo apresenta um ser que Que se humanizou Ele apresenta um Deus Que tudo pode Um Deus que criou todas as coisas E que para eles era desconhecido Mas Paulo agora familiariza Torna eles Mais próximo desse Deus Que para eles não tinha algo Nada semelhante ali Que pudesse se comparar É interessante que Paulo quando entrou em Atenas A Ariella era um lugar Onde tinha artes Até hoje as pessoas Olham para a Grécia, né? O lugar das artes Da cultura Artistas Atores E aí diz um texto do Atos Apóstol Pag. 148-149 Só um trechinho O Apóstolo não se deixou seduzir Pelo que viu Nesse centro de cultura Em Atenas Sua natureza espiritual Estava tão atenta Às atrações Das coisas celestiais Que a alegria E a glória Da riqueza Que nunca pereceram Tornavam de nenhum valor Aos seus olhos A pompa E o esplendor Daquela Que o circundava Vendo a magnificência De Atenas Ele compreendeu O seu poder Sedutou sobre os amantes Da artes E da ciência E ficou profundamente Impressionado Com a importância Da obra Que tinha diante de si Então Paulo não se deixou Ali seduzir Pelas coisas que viu Porque muitas vezes A gente quando Um jovem sai Para fazer um evangelismo Ele se seduz Até alguns Na igreja Pega o texto E fala assim Temos que Se tornar Se tornar um com eles Para pregar o evangelho Alguns pregam Essa teologia errada Esse evangelismo Então os jovens Vão jogar videogame Com a pessoa Vão no No futebol Vão em estádio Para querer ganhar Aquela pessoa O que acontece Essa pessoa é levada Para o mundanismo Só que Paulo Quando olhou aqui Viu toda aquela Cultura Aquelas coisas bonitas Os olhos humanos Ele não se deixou seduzir Porque ele viu A glória eterna Então Quando a gente vai evangelizar A gente tem que sempre Dar isso no coração É a glória eterna Amém Interessante também Que a lição traz Para nós aqui Que eu gostaria De destacar O primeiro ponto É a missão Em favor dos não alcançados Ou seja Aparentemente Pessoas que são Negligenciadas Pessoas que pouca importância Tem para a sociedade Ou para o meio cristão E é interessante aqui E dá quase um nó Na mente do cidadão Chamado Paulo Se não fosse o Espírito Santo Atuando na vida dele Porque um homem Judeu Com todas as tradições Do judaísmo Orientado e ensinado Por Gamaliel E agora Nesse momento Levando o evangelho Para gentios E não em si gentios Como a lição traz aqui Piedosos Mas homens Nem ignorantes Nem ignorantes Homens Idólatras Homens Com todos os tipos De pecados possíveis Ali Porque existia Deus Ali Que atribuía A divindade A parte sexual Sexualidade Enfim Então era um absurdo Era coisa terrível Que acontecia na época Ali E Paulo Agora orientado Pelo Espírito Santo Ele teve uma sensibilidade De entender Que aquelas pessoas Se não tivesse ali Quem falasse Para ela de Jesus Elas iriam se perder No vício Se perder ali Na sua própria vida Na sua própria conduta Então A lição vai tratar Um pouco disso Da misericórdia Que Paulo teve Daquelas pessoas E a lição vai mostrar Para nós aqui também Algo importante Que eu acho Que cabe a nós destacar Que muitas vezes Nós estamos andando No meio De situações Parecidas com essa Mas não somos tocados Pela necessidade De evangelizar Aquelas pessoas E trazer Cristo Para elas E tem um texto Da serva do Senhor Que ela diz assim Que aquelas pessoas Que mais longe Estiveram de Cristo Vai ser as mais próximas Do trono Então Já por eu pensar Tanto vocês aqui Companheiros de estudo Como você que nos assiste Você chegar no céu E você ver uma pessoa Próxima do trono E saber que foi através Do seu trabalho Aquela pessoa Alcançou a salvação Que coisa bela Que coisa linda Eu gostaria também De destacar o seguinte Que a lição Quando ela trata Desse tema A missão em favor Dos não alcançados Ela vai falar De uma classe Digamos assim Que não tem muito acesso A palavra de Deus E eu quero trazer Em dois momentos Esse tema Primeiro que A realidade Da experiência Que Paulo passou Então Para uma sociedade Teocrática Que tinha Deu A religião Era o Sistema político Do judeu Do israelita Paulo agora vai Para uma Para um país Para um lugar Onde O paganismo Domina Então totalmente Diferente Do monoteísmo Era uma religião Politeísta Então há vários deuses E agora Paulo Se vê Diante De uma situação Onde ele precisa Evangelizar Aí Dantas Trouxe Essa questão De ele não ter Que se misturar Então ele Meio que O Espírito Santo O leva A tomar uma posição Se posicionar Como é que eu vou fazer Para alcançá-los O que eu vou fazer Qual será meu método De impacto Qual será minha Primeira abordagem Então ele toma uma decisão Quando a gente avançar Para esse Nesse tópico Que a lição Vai trazer Eu quero citar um texto Falando sobre isso Mas o que eu quero dizer É o seguinte Hoje Quais são as formas Diferentes As classes Diferentes Diversas Que nós temos Dificuldades Que poderíamos ter dificuldade Para evangelizar Tal como Paulo No que diz respeito A Atenas Então eu vejo o seguinte Que Um primeiro Um primeiro ponto É não levantar Preconceitos É não levantar barreiras Mas ultrapassá-las Quebrá-las E Paulo fez isso Com a sua atitude A maneira como ele abordou A maneira como ele impactou A maneira como ele se apresentou A maneira como ele apresentou Cristo Aquela nação Aqueles homens Aqueles eruditos Filósofos Pensadores Ele fez de uma maneira Muito carismática Ou seja Ele se colocou Ele se apedou O texto fala claramente isso Que ele teve compaixão Que ele impulsionado Por esse espírito Ele começou a pensar Mas o que eu vou fazer Para alcançá-los Porque a realidade dele Está totalmente diferente da minha Então Como Adventistas do sétimo dia Portadores da mensagem Para a nossa época Para o nosso tempo Nós precisamos ter também Essa preocupação É verdade que nós temos A verdade presente Mas nós precisamos Apresentá-la de qualquer maneira Nua e crua Não Às vezes nós vamos precisar Fazer o que? Ter uma forma de adaptação Não adaptar a verdade A realidade daquele Que está sendo apresentado Não Não conformar a verdade Em seus moldes Mas ter uma abordagem De maneira que ela Não venha levantar barreiras Mas venha quebrar barreiras E aí eu digo o seguinte Que a primeira barreira Que precisa ser quebrada É o auto-exclusivismo Ou seja Não sei nem se essa palavra existe Auto-exclusivismo Por ser exclusivista Você já é Já está falando do seu eu Mas o Adventista Ele é acusado De ser exclusivista Então pode ser Que você já teve uma experiência Eu já tive contato Com pessoas de outras denominações Que disseram para mim Mas vocês Adventistas Acham que só vocês É que vão ser salvos Eu perguntei Mas quem te disse isso? Você sabia então Que a nossa mensagem É exatamente o oposto disso? Ou seja Nós cremos Que Deus Ele tem uma igreja Tem um povo Que Deus incumbiu De uma missão totalmente especial De levar a verdade E isso é claro Na palavra de Deus Só que a maior parte Do povo de Deus Não está dentro da igreja Adventista do sétimo dia Está lá fora Essas outras ovelhas Que estão nesses outros apriscos Também tem uma forma de abordar Também tem uma forma de adoração Também tem seus próprios conceitos E nós precisamos então Tal como Paulo Ser sábios Na maneira de escolher A melhor forma de abordagem De apresentar esse Cristo Que salva esse Cristo Que não precisa ser Criar uma caricatura dele Para que ele possa ser adorado Para que ele possa Ser servido e conhecido Mas Pela sua palavra Então eu creio que Fora realmente o paganismo Que existe Por exemplo Quando nós vamos Para as religiões hindus Quando nós vamos Para a Índia Como quando nós vamos Para países Cuja ditadura É a forma De Política Onde o próprio adorador O próprio ditador Precisa ser adorado Precisa ser reverenciado Ou seja Que precisa do aval dele Para que você Apresente uma nova forma De religião Todas essas são Todos esses são obstáculos Que precisam ser quebrados E a gente precisa ter sabedoria Para poder Para poder trabalhar Dentro desse Desse contexto Como diz o pessoal aí É uma É uma nova religião Que se introduziu Então Nosso país Por ter uma liberdade religiosa Muito grande Também existe um preconceito Muito grande Principalmente para nós Que somos adventistas Por quê? Não que nós Achamos exclusivistas Como você colocou Mas uma coisa É importante destacar Que nós adventistas Temos algo diferente Nós temos uma mensagem Que foi dada a nós Para ser levada a todo mundo Uma mensagem Que traz um equilíbrio Até se você for avaliar Na situação Porque Essas pessoas Ou seja O mundo sem luz Eles já vão malignos Agora quando você tem a luz Você tem uma verdade Ou você tem agora Um poder de escolha Aí agora Se torna mais equilibrado E é importante O Elenilson Abordar tudo isso Para nós aqui Porque hoje Você como na frente Da Editora Plenitude Que é uma editora Para comportagem É muito importante As pessoas entenderem Também como comportar Porque senão Muitas das vezes O material que é feito ali Com custo Com empenho Com dedicação Ele acaba não tendo O avanço Que poderia ter É óbvio que nós entendemos Que mesmo um folheto Na rua Uma pessoa pode pegar Aquele folheto E se converter Ler aquele folheto O Espírito Santo Atuar ali E se converter Como já aconteceu Em várias ocasiões Ou ficar guardado Dentro de uma gaveta Por vários anos A pessoa pegar Aquela literatura depois Então A obra da literatura Da comportagem Ela é fantástica Porque Eu posso fazer Uma pregação hoje aqui E ela se perde Com poucos dias Agora a literatura Ela pode ficar anos Né Décadas guardada ali E pode depois Converter uma pessoa Mas enfim Tem a abordagem Mais assertiva Claro Onde você vai gerar Menos preconceito Onde você vai trazer Um interesse Para a pessoa Estudar aquilo ali E isso que você colocou É muito importante E Paulo Ele No seu discernimento Ali o Espírito Santo Usando ele Ele conseguiu entender isso Ele conseguiu entender Que se ele fosse Entrar direto Ele falando Contra aqueles deuses Ele não ia ter acesso Jamais Ele encontraria Severas barreiras Que ia se interpor Entre ele E aquele público Que ele amou Logo no seu primeiro contato Mas que Essa palavra De crítica Essa palavra De acusação Iria impedir De ele realmente Apresentar o Cristo Eu gostaria de ler Esses dois textos Que eu mencionei Agora há pouco Que é João Capítulo 10 Versículo 16 Quando ele diz assim O Evangelho de João Capítulo 10 Versículo 16 E eu tenho ainda Outras ovelhas Que não são deste aprisco A essas também Me importa Conduzir E elas ouvirão A minha voz E haverá um rebanho E um pastor Ou seja Deus Ele tem outras ovelhas Em apriscos Que não são dele E aqui a gente Pode entender De formas diversas Formas de religiões Denominações Segmentos Ideologias Partidos Que Por exemplo A ciência Hoje é uma religião A ciência É uma religião E aí Essa ciência Como religião Ela isenta Deus Como E geralmente São pessoas São milionários São artistas São pessoas Famosas Que tem acesso A esse A esse segmento religioso Como alcançá-las? Qual a melhor forma De abordá-las? Qual é a melhor forma De apresentar Cristo A essas pessoas? E o outro texto Que eu mencionei também Em Apocalipse capítulo 12 Versículo 17 Quando É A própria Bíblia Apresenta Uma classe Específica De pessoas Contra quem Satanás Está irado E aí ele faz guerra A essa Classe de pessoas Que identifica Quem é o povo de Deus Hoje Que tem uma missão especial Que eu mencionei Anteriormente Então em Apocalipse capítulo 12 Versículo 17 Diz assim E o dragão Que é Satanás Virou-se contra a mulher Que é a igreja E foi fazer guerra Ao remanescente Ou seja A sua descendência Quem são eles? São os que guardam Os mandamentos de Deus E tem o testemunho de Jesus Ou seja Um povo Aqui no presente Nesse exato momento Que Que tem a missão De pregar a verdade Que tem a verdade Em suas mãos Que tem essa missão De proclamar essa verdade Satanás Ele está irado contra ele Contra esse povo especial Que foi dotada Dessa missão especial E as características Desse povo Estão aqui Relatadas na palavra Quem são eles? São os que guardam Os mandamentos de Deus E tem o testemunho de Jesus Então esse povo Ele precisa ter Não um método específico Um método Para todos os casos Não Paulo Esse é talvez O maior exemplo Que a lição Vem nos trazer Que para cada Classe de pessoas Para cada Dificuldade Cada barreira levantada Nós precisamos ter Um método específico Personalizado Para que a gente Possa ter melhor acesso E alcançar Então nosso objetivo O nosso alvo Interessante ali Nilce E avançando na lição Também eu vou trazer Um outro tópico aqui Mas eu queria Só citar esse ponto Que o método Que Paulo usou Se nós olharmos É o método Que Cristo usava Amém Porque quando Cristo Estava numa pregação ali E de repente surgiu Uma pergunta ali Às vezes ele mudava O ritmo Ou o rumo da pregação Você pode avaliar Quando chega ali O jovem E fala assim Ó O meu irmão Ele tomou Minha parte da herança Cristo não está falando Sobre dinheiro Sobre aquilo Aí no momento Jesus fala assim Bom Aí ele achando Que Cristo ia falar assim Não, meu sermão está errado Ele tem que dar a sua parte E Cristo vai ali E traz esse ser Da forma Uma repreensão Para ele Então ele mudou A forma ali Agora por que Ele mudou a forma Porque ele entendeu Que a necessidade No momento agora Era aquela E Paulo Da mesma maneira Ele atuava Quando ele via A necessidade do público Ele partia Para aquele rumo ali E Alexandre Avançando na lição Aqui agora Nós vamos entrar Num ponto Muito interessante Que é um hebreu Em Atenas Ou seja Um judeu Trabalhando no meio Dos pagãos Como nós podemos Entender isso aqui Como podemos Apresentar isso aqui Para o nosso querido Que nos assiste É interessante o contexto De Paulo chegando em Atenas Porque ele estava Porque ele estava em Bérea Bérea Tem até o texto Bem interessante Que a gente sempre cita Os bereanos Foram melhores Do que os atenienses Porque eles olhavam E viam o texto E diziam assim Vou ver se está escrito De Paulo Então Paulo Então Paulo ficou feliz Com esse povo Ali prosperou Muito o trabalho E Paulo Só que houve um tumulto Os judeus Ali incentivaram Um tumulto Causou uma confusão Ali E Paulo foi levado Ele não tinha nem planejado Mas Paulo foi levado Para Atenas E aí ele chega Olha que interessante Já é um tópico Para nós aí Pensar Paulo sempre estava preparado Ele não planejou Ir para lá Mas quando ele foi levado Pelo Espírito Santo Pelas consequências Que aconteceu Ele estava preparado E aí ele chegou Em Atenas Já é um público diferente Não é um povo judeu Um povo gentil Mas que cria No Deus Criador Agora ele chega Num local Que as pessoas adoravam Tudo quanto é coisa E aí ele vai para a praça Onde ali se discutia Política Filosofia Religião E aí o texto Atos 17 Verso 20 22 E estando Paulo No meio do aerópago Disse Homens atenienses Em tudo vos vejo Como sendo Tanto supersticiosos Então Eles criam Tinha uma superstição deles Criando os deuses E aí Paulo Entra nesse tema E Paulo Sabia que não podia Se aproximar dos atenienses Do mesmo jeito Que dos judeus E o que ele faz Ele pega um ponto De partida Para introduzir O deus verdadeiro E ele viu a estátua lá Um busto De um deus desconhecido Porque ele tinha vários deuses Apolo Outros deuses E aí ele viu O deus desconhecido Então Olha como os atenienses eram Os gregos Eles Olha Se aparecer algum deus aí Deixa isso aqui Para o deus desconhecido Porque a gente Os filósofos sempre tem isso Sempre vai cavando mais fundo E aí Paulo entra nesse ponto Olha Veja que vocês têm um Que é um deus desconhecido Eu quero falar dele Eu quero falar desse Você vê que Paulo Usa o ponto De conversa Para entrar Dentro da palavra de Deus Assim deve ser nós As pessoas estão falando Futebol E é interessante Que Paulo É interessante que Paulo Não entra Para fazer as práticas deles Isso já é para nós Como evangelistas Como pregadores Ele não pratica Aqueles que eles pregaram Porque eles tinham futebol ali Prática de jogos Você não vê Paulo Praticando as olimpíadas ali Não Paulo fala do tema Ele até usa o tema Olha Vocês lutam Por uma coroa Que é perecível Nós estamos lutando Por uma coroa Que não perece Então ele usa Do tema Daquilo lá E traz para a espiritualidade Ele não pratica É interessante isso Verdade Eu creio que Essa temática E a lição Ela traz Essa Abrir esse leque Para a gente discutir isso também Porque Não deve ser só uma questão histórica A gente não pode Simplesmente analisar Paulo aqui E E admirar Mas Deixar no passado Exatamente Devemos fazer uma aplicação E tirar lições disso E nesse ponto Eu creio que se Paulo Vivesse nossos dias Ele talvez não seria O pregador O apóstolo gentil Ele iria Dentro dessa mesma temática De paganismo De formas de idolatria Ele pregaria Para o Israel espiritual Hoje Porque Nós também temos praticado Essas formas de idolatrias As formas Modernas De Adoração Pagães E Elas já entraram Em nossas fronteiras E nós precisamos Ter um discurso Tal como Paulo sabe Para repreender Ah, mas Quem te deu autoridade Para repreender? Não, está escrito A palavra nos deu O próprio Deus nos incumbiu Disso Nós somos chamados De reparadores de brecha Ele diz que nós devemos Dar a trombeta O sonido certo Isaías 58 Verso 1 diz Clama em altos pulmões Não te detenhas E erga tua voz Com uma trombeta E anuncia ao meu povo A sua transgressão E a casa de Jacó Os seus pecados Em 1 Timóteo capítulo 5 Versículo 20 Diz que aqueles que estão em pecado Repreendem-o na presença de todos Para que os demais temam Ou seja Nós precisamos Dar a trombeta O sonido certo O Senhor te chama Para ser não cão mudo Que não pode E não quer ladrar Né E Essa é uma reflexão Que a gente precisa fazer Porque Assim como Amós O profeta Amós Que foi chamado Para repreender os pagãos Mas como assim Deus chamou Amós Um profeta do Senhor Para ministrar Ser um pastor Aos pagãos Bem É porque Lá a temática era outra Né Deus ele foi didático Deus como um pai Que nos ama E amava o povo de Israel Naquela época O povo de Israel Estava cometendo Os mesmos pecados Né Dos gentios Então Deus Pega o seu profeta Leva Repreende os pagãos Para que Israel pudesse O que? Observar Abrir seus olhos E outra E a outra forma Que nós podemos também Tirar a lição Essa é uma maneira Né A outra que a gente Deve trazer lição Para nós É a seguinte Eu vou ler aqui Na lição mesmo No segundo parágrafo Diz assim Nossas cidades Ainda estão cheias De ídolos Embora Sejam menos Óbvios Do que o que Paulo viu E infelizmente Muitos crentes São capazes De caminhar Por uma cidade Sem reagir minimamente A seus ídolos Paulo porém Estava ligado O suficiente Ao Espírito Santo Para reagir Diferentemente De outros crentes Que ainda não Entendiam Que O evangelho Era para todo mundo Paulo sabia Que Deus queria Que os atenienses Fossem salvos Com todos os demais O que eu quero destacar aqui É que muitos de nós Podemos ser insensíveis Às necessidades alheias Nós Quantos de nós Podemos estar Tão acostumados Tão habituados A ver essas formas E essas práticas Que São demoníacas São manifestações Do inimigo É obra do inimigo Mas a gente está Tão familiarizado Andar no meio delas Que a gente já Não mais se sensibiliza A gente perdeu O senso Do espiritual Não se importa Olha as coisas Acontecerem E não tem uma palavra De evangelização E isso é muito Isso expressa um pouco Do Do espírito doentio Do mundanismo Chamado secularismo Chamado de frio formalismo Que são exatamente Os efeitos do laodiceano E uma das coisas Que você estava falando E sem te cortar Já devolvo a palavra A vontade, amado Se nós olharmos aqui Em São Timóteo Nós vamos ver Várias repreensões Que Deus trouxe Mas uma é para nós Em caixa que você está falando Segundo Timóteo 3 No em diante Que vem falando aqui De um dos acontecimentos Dos últimos dias Um deles é assim Tendo forma de piedade Negando Entretanto o poder Exatamente Ou seja Como eu estava falando É tão interessante É tão interessante Essa colocação Que o Mônio Acabou trazendo Para nós aqui Referente A sensibilidade A ouvir a voz Do Espírito Santo A ter realmente Amor pelo próximo Como estudamos Nas lições anteriores Quem é o nosso próximo Nós devemos Estar atentos a isso Às vezes O meu próximo É aquele Alcoólatra Que está caído Na esquina ali Precisando da minha ajuda E às vezes Nós ficamos procurando Só aquelas pessoas Que mais cabe a nós Estar ajudando A pessoa que Ah eu quero ter oportunidade De ajudar aquele irmão Ou vou ajudar aquele outro Porque ele é bem visto Enfim Mas e o alcoólatra O fumante Esses outros Que precisam de ser alcançados É interessante isso Que você falou Porque Tal como na parábola Do bom samaritano Que nós estudamos Numa lição Anteriormente Nós Há muitos Levitas e sacerdotes Tal como aquele Na parábola Que passou de largo Passou distante É Algumas pegadinhas Retratam Não são bem pegadinhas Mas são Retratos assim Da Da forma como O ser humano está hoje Tão desumanizado Que se importa mais Com o animal Não estou dizendo Que não deve se importar Com o animal Devemos sim Cuidar dos animais Zelar por eles Dar-lhes o melhor conforto Que é possível Mas nós A Bíblia diz assim Quanto mais valer Vós Do que um animal Na ocasião Jesus fala de um pardal Fala dos lírios Do campo Que ele cuida Que ele zela Que se veste melhor Do que o próprio Salomão E os reis Mas Na vida real Muitos de nós Muitos de nós Somos como os levitas Que viram aquele Aquele homem Ali moribundo Espancado E sanguentado Em sofrimento Olhamos Vimos que não são Dos nossos E passamos ali Como se Desapercebidos Sem importar Tal como nós Passamos com Um cachorro Geralmente dizemos assim Sarnento Cheio de sarnas Ali Aquela Que está Tão doído O cachorrinho Mas muitas As vezes a gente Pega Leva para um lugar Ou então Alimenta Mas um ser humano Que vale mais Que um animal A gente não Sente o mesmo Compaixão Eu gostaria de ler Aqui no livro Atos Apósticos Pai 234 Paulo retrata Isso que você mencionou Olhando Paulo A beleza E a grandeza Que o rodeavam E vendo a cidade Toda entregue A idolatria O seu espírito Se encheu De que Dizê-lo Por Deus A quem via Desonrado Por todos os lados Devido a idolatria Seu coração Se comoveu De piedade Agora por quem Pelo povo De Atenas Que Apesar de sua Cultura intelectual Eles eram Ignorantes Ignorantes Em relação Ao conhecimento Do verdadeiro Deus Ou seja Paulo foi tomado De um sentimento Que o levou A não sentir dó Somente piedade Mas ele teve Íntima compaixão Então ele Ele foi lá E agiu Ele teve atitude O que nos falta Muitas das vezes Nós temos a forma Da piedade Nós temos o conceito Sobre Deus O conceito De religião Mas nos é negado Que é o poder Não porque não está A nossa disposição Mas porque nós Não temos Muitas das vezes A ação A atitude O ir e lá Ter com ele Mudar essa Essa maneira Porque se não Qual será a nossa Diferença Nenhuma Bom avançando aqui Na lição Nós já comentamos Um pouco sobre Paulo no Areópago Então vamos agora Pegar aqui Segunda-feira e terça Paulo no Areópago Algum mais Complemento E Paulo e o Deus Desconhecido Eu acho que Essa parte aqui Da lição Onde vai retratar aqui A forma de Paulo agir A sabedoria Que ele utilizou ali Para poder levar Quem era o Deus Desconhecido Que na realidade Paulo não estava falando Em si Daquela estátua ali Mas era de um Deus Que para eles Ainda era desconhecido Então eu queria Que vocês comentassem Um pouco sobre isso Eu vou ler um texto Que está na própria lição Ato 17, 18 a 21 Para tecer esse comentário Alguns dos filósofos Epicureus Etoicos Contendiam com ele E uns diziam Que quer dizer Estagarela E outros Parece que é Pregador de deuses estranhos Porque ele anunciava Jesus E a ressurreição E tomando E levando Ao Areópago Dizendo Podemos nós saber Que nossa nova doutrina É essa que falas Pois coisas estranhas Nos trazem os ouvidos Queremos pois saber A quem a ser isto Pois todos os atenienses Estrangeiros Residentes De nenhuma outra coisa Se ocupavam Senão de dizer E ouvir alguma novidade Olha que coisa interessante O pessoal sempre gostaria De ouvir alguma novidade Filosofia Debater na praça O Areópago E aí Paulo E aí Paulo foi levado Para esse local Alguns desprezaram Outros queriam ouvir Essa nova doutrina E é interessante Que Sócrates Que era um cidadão Ateniense Ele foi morto Exatamente Um filósofo É considerado um filósofo Também Foi exatamente morto Porque ele trouxe Deuses estranhos Ele foi sentenciado A morte E Paulo trazendo Esse Deus Estranho Para eles Paulo corria perigo Aí no rodapé da lição Está escrito assim Depois da experiência Com os pagãos E filósofos Em Atenas Paulo escreveu Porque decidi Nada saber entre vocês A não ser Jesus Cristo E esse é crucificado 1 Coríntios 2 Verso 2 Jesus deve estar No centro da mensagem Ao buscarmos alcançar todos Aqui é interessante Que eu vou trazer um tópico Que Paulo entrou Na filosofia Para discutir filosofia Usou Do que ele estava Fazendo ali Para discutir E Paulo era um homem Muito Falava muito bem Então as pessoas Ouviram ele Ele tinha uma oratória boa E os filósofos gostavam Diz O homem fala bem aí Bem persuasivo Só que Paulo depois vai ver Que esse tipo de trabalho Não deu certo Porque ele foi com filosofia Com filosofia Ele falou Tanto é que poucas pessoas Se converteram Bem poucas Cabe nos dedos da mão Se converteram Através Aí depois Vira e fala Esse método não dá certo Tem que ser Jesus crucificado O evangelho é o poder de Deus Ele não usa mais Esse tipo de método Ele usa outro método Método bíblico Pela palavra Com a palavra Palavra com palavra Interessante Para nós Às vezes Se intentar É isso Às vezes as pessoas Gostam muito Para alcançar Um filósofo Estudar tudo Sua filosofia Vamos entender tudo E tem até um pregador Bem conceituado Em nosso meio Que ele fala assim Não precisamos Estudar o erro Para saber Para saber que é erro Basta nós darmos uma olhadinha Superficial E não aprofundar Que é perigoso Até a irmã Ache dá uma Para os jovens Olha só Isso aí é uma dica Para os jovens Não entrar Não ler livros De autores ateus Muito cuidado Porque as pessoas vão ler Vai ler Harry Potter Vai ler um monte de coisa E acaba crendo naquilo ali E aí Perigoso Sai da fé Obrigado Alexandre Um dos pontos também Que eu achei interessante Na lição Vou separar para avaliar Da época Paulo destacou um Deus Que morria Ou seja Um Jesus que morreu E isso é ofensivo aos gregos Isso foi o ponto Que eles falaram assim Esse cidadão Ele é Ele só fica com especulação Só que o que trouxe A curiosidade para eles Era um Deus que ressuscitava Ou seja Era um Deus que morria Mas não permanecia morto Então ele tinha poder Sobre a morte Então isso trouxe curiosidade Para eles Mas no mesmo momento Que Paulo perdia o crédito Com alguns Mas ganhava o crédito Com outros A intenção de Paulo E claro também O Espírito Santo atuando ali Era trazer a conversão Aquelas pessoas Que estavam ali o que? Querendo entender O que Paulo estava falando Porque como você falou Como ele se mostrou ali Um homem eloquente Que tinha sabedoria Em si da cultura grega Enfim As pessoas deram crédito Para ele Para ouvir Mas no final de tudo Simplesmente Poucas pessoas Se converteram Eu só quero colocar um ponto Que alguns vão falar isso aí Ah irmão Está vendo? Então nós não podemos estudar Olha só Paulo Ele se converteu Naquele meio E Deus trouxe Usou ele Naquele que ele sabia Paulo não aceitou A Cristo E falou Agora vou estudar Com os filósofos Vou fazer Teosofia Para alcançar Não Paulo estava É igual um ateu Hoje Um cientista Deus não vai mandar A gente estudar Ciências Essas ciências Científicas Ateias Para descobrir Essas coisas E ganhar eles Um ateu Hoje se converte Um homem ímpio O que ele faz? Deus usa Naquilo que ele já aprendeu Antes Deus usa Mas não A gente se convertei Agora eu vou partir Para estudar Coisas Totalmente diferentes Da palavra de Deus Para que eu possa alcançar Isso não né Cuidado jovens Então Você quer ir para a faculdade Pode até ir Mas se você tiver alicerçado Como Daniel Aí Deus pode te levar Em Babilônia Aí você vai dar um testemunho Agora se a gente For igual a pombinha Ah irmão Os gaviões Pega a gente Misericórdia É verdade Nós precisamos Semear a verdade Deixar que o inimigo Reabate essa semente De nosso coração É verdade São terrenos perigosos Eu particularmente Ouvi isso também E não é diferente De outro ambiente secular Mas nesses ambientes Onde caminham juntos Várias teorias diferentes Vários pensamentos diferentes Se você não tiver Um posicionamento de fato Achar que Aquele texto Onde Paulo diz Me fiz judeus Para ganhar judeus Me fiz gentil Para ganhar gentil Muita gente tem se feito Tem se fantasiado No dia de Halloween Para ganhar os que vão ali A festa Comemoram ali As festas juninas Para dizer que Olha nós estamos aqui São táticas Que não são divinas São mundanas De fato Diabólicas Eu gostaria de ler Um texto relacionado a isso Está aqui Vou pedir licença Para me abrir no celular Está no livro Evangelismo Na página 230 É um texto muito forte É um texto Também muito Muito bonito Que mostra De fato Diretamente De maneira direta O ideal de Deus Para nós Como um povo No que diz respeito A pregação do Evangelho Qual que é o conceito Aqui Nesse texto O princípio Deus Ele sempre trabalha Com princípios Os princípios de Deus São inamovíveis No caso de Paulo Aqui Ele não abriu mão Dos princípios Ele estava no meio De uma forma de adoração Totalmente diferente Daquela que ele havia aprendido Que ele havia conhecido E a experiência de Paulo Foi maravilhosa Foi uma conversão genuína Verdadeira De fato De verdade Ninguém tem dúvida disso No entanto Paulo Quando ele foi apresentar A verdadeira forma de adoração Ele não negociou O que ele fez Ele criou um método De abordagem Ele movido A gente já viu os textos aqui Pela piedade Pelo zelo de Deus Da verdade de Deus Da palavra de Deus Da verdadeira adoração Movido pelo sentimento De querer salvar Aquelas pessoas No caso Os atenienses Paulo então Apresenta A sua verdade Mas ele não Ele não camufla A verdade Ele não ameniza A verdade Ele não faz Rodeios com a verdade Ele não rebaixa A verdade Tem um texto lá No livro Texto Mucelas Vol. 2 Perná 421 Estou ganhando Segundo parágrafo Ela diz que nós não devemos Abaixar a norma Havendo de conseguir Popularidade Né E embora o contexto Em que esse texto Esteja inserido É falando sobre As instituições de ensino Mas o princípio Que o texto Traz Nos traz É aplicável Porque De maneira alguma Nós devemos Abaixar a norma Já imaginou-se Deus Ele Eu já vi muitas Ellen White Lá no livro Fé e Obras Ela fala que O pecado de Adão Em muitas religiões Hoje É considerado Inofensivo Não, mas ele só Mordeu o fruto Mas por que Eles pensam assim? Porque eles não Entendem o princípio Que está por trás Do morder Não entendem a lei Por isso que Menosprezam a lei Não reconhecem Não reconhecem a santidade Da lei Especialmente O sábado ali Acha que o pecado De Adão Que Deus foi muito severo Em condenar Adão Em condenar toda a humanidade Pelo simples Comer Certo? Então Vou dar uma pausa aqui Que eu perdi meu raciocínio É Voltei Retomei Então o que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas Eles acham que Vão perder mais Se apresentar a verdade Tal como ela é em Jesus Nua e crua Só que esquecem Algo muito importante João 8 32 e 36 É o 36, né? E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará João 8, 32 E se Cristo vos libertar Verdadeiramente Sereis livres É a verdade que liberta Não é o teu método E na história Eu não estou saindo da lição, viu? Está tudo dentro da lição Olha que interessante Que é o próximo Que é a de quarta-feira, né? Porque o método Que Paulo ele usa Nós vamos ver que Como o irmão Alexandre Dantas Mencionou aqui Ele não foi totalmente eficaz Nós vamos ler o texto No livro Atos Apósticos Que a Leãoate apresenta Ele foi Teologia com teologia Filosofia com filosofia Eloquência com eloquência Ciência com ciência Mas o principal Ele não conseguiu Que era alcançar os corações Eles admiraram A eloquência de Paulo A sabedoria dele A inteligência dele Não, esse homem aí Ele está apresentando Uma nova doutrina Uma nova forma de religião Uma nova forma de adoração Mas ele é eloquente Ele é como nós Na verdade Ela vai dizer Que no íntimo deles Eles reconheceram Que Paulo era mais sábio Do que eles Mas foi suficiente Para alcançar os seus corações? Não Olha, eu quero Eu quero aqui Distanciar O sentimento De prepotência De tentar Olha, quem é tu Para falar de Paulo? Não somos nada Mas só que A serva do Senhor Nos traz E a lição Também apresenta Essa temática Que Nem sempre Aquele método É o melhor E aí é que entra O que o texto vai dizer Que a gente precisa Do Espírito Santo Porque não importa Quão eloquente Seja o nosso discurso Não importa Quão sábio Nós possamos ser Os nossos métodos Mas se tiver Destituído do poder Do Espírito Santo Não vai alcançar O objetivo E só uma coisa Que você estava colocando Paulo Ele tinha sensibilidade Para entender isso E aqui mostra A humanidade de Paulo Porque Paulo Ele usou do melhor Mas não para exaltação própria A intenção de Paulo Era alcançar Aquelas pessoas Tanto que quando ele viu Que o método Utilizado ali Não deu certo O que ele fez? Deixou demais E no momento ali Se você parar para avaliar Isso é um risco Que nós corremos Já que Entrou num ponto Muito importante Que as pessoas ali Elogiaram quem? Reconheceram quem? A Paulo E não ao Deus do Paulo Por isso que Paulo Mudou a método E a forma de trabalhar E é importante Isso que você colocou Porque quando Nós estamos falando aqui E a lição também traz E agora nós abordamos Um ponto importante E acaba também Sendo necessário Você ladrar um pouco Não pode ser aquele cão mudo Quando a lição traz aqui Método de trabalho É forma de apresentar A mensagem Sem trazer oposição Agora Um exemplo Eu não posso falar assim Olha Eu vou fazer um bingo Na igreja Tal dia E aí Fica tranquilo Nilson Alexandre Não tem nada de errado De fazer um bingo Na igreja não Um sorteio não Por quê? Porque nós vamos vir Vai vir bastante pessoas A maneira não é a melhor Porque eles estão vindo Mas depois nós vamos Apresentar a mensagem Ah Clércio Você quer com isso atacar? Não Eu não quero atacar Eu só quero dizer Que essa maneira de agir Nós entendemos que não é melhor Por quê? Porque a igreja enche Às vezes várias pessoas Se batizam E agora que eu Falo aqui Embasado até nos meus companheiros Aqui de ministério Que são pastores Os pastores Nesse momento Que as igrejas estão cheias Fazem aqueles apelos Conseguem alcançar As suas metas Batismais Mas daqui a pouco Quando você vai procurar Aquela pessoa Onde ela está? Ela nem está vindo Na igreja mais Então eu penso assim Que a mensagem Ela tem que atingir O coração Porque a transformação É o alvo Se aquela pessoa For transformada Meu irmão Pode cair o mundo Que ela vai estar Com o Cristo Jesus Amém E o que vai transformar Essa pessoa? É a tua eloquência? É a tua inteligência? É a tua sabedoria? É o teu método De cristianismo? Não É a verdade É a verdade Quando a gente vai Para João 17 e 17 É a verdade Que santifica É o Espírito Santo Que entra e convence Do pecado É a justiça Do juízo É ele que nos converte De nossos pecados Então Tudo isso é importante? É Mas não é tudo Digamos que seja Não é o fim Não é o fim O fim é Cristo O fim é Cristo E aí o texto Que eu queria ler Que eu não li Eu vou ler agora Está tudo dentro desse contexto Como povo Nos achamos em perigo De proclamar a verdade Do terceiro anjo De maneira tão imprecisa Que não impressione as pessoas Nossa mensagem é de vida E morte E devemos permitir que Apareça tal como ela é O grande poder de Deus O Senhor então Fala-a eficaz Temos que apresentá-la Com toda a sua poderosa Força Satanás Olha Satanás Ele idealizou Um estado de coisas Por cujo meio A proclamação da terceira mensagem angélica Será detida Devemos acautelar-nos De seus planos e métodos Não deve haver Abrandamento Não deve haver Abrandamento Da verdade Nem dissimulação Da mensagem Para este tempo A mensagem do terceiro anjo Deve ser fortalecida E confirmada O capítulo 18 De Apocalipse Revela a importância De apresentar a verdade Não de maneira Acanhada Mas com ousadia E autoridade Tem havido Demasiados rodeios Na proclamação Da terceira mensagem angélica Não tem a mensagem Sido proclamada Com a clareza E a nitidez Com que deveria ter sido Viram? Então É exatamente Isso Que não deve ser feito Que está sendo feito Nas igrejas Hoje A verdade Tem sido abrandada Tem sido feito rodeio Ela tem sido dissimulada E aí nós temos Hoje vários segmentos Eu fico Abismado Com os métodos Hoje Paulo ficaria Surpreendido Paulo que Depois de Cristo Foi maior De todos os Missionários Obreiros Evangelistas Que já existiu Que já pisou neste mundo Penso eu Mas os métodos Hoje Que o povo de Deus Tem utilizado Para apresentar a verdade Apresentar a forma de adoração Apresentar a Cristo Para tentar alcançar Os não alcançados Como a lição tem trazido É questionável É Inconcebível A maneira como nós temos visto Você citou Exemplo De Bingo Dentro da igreja Eu já participei De evangelismos Que as pessoas Sortiavam dinheiro Certo Bicicleta Ferro de Gomar Para que isso As pessoas vão E olha Interessante São anos e anos Décadas e décadas Eu tenho 23 anos Adventista Então São duas décadas Vendo esse método De evangelismo E todos os anos Acontecem São quatro evangelismos Por ano Praticamente Com o mesmo método E a gente vê Os mesmos resultados Quais são As igrejas lotam Batizam inúmeras pessoas Alcançam seus alvos Seus objetivos pastorais Mas e as ovelhas Que realmente O que importa A conservação Dessas pessoas Dentro da igreja Em servindo ao Senhor E crescendo Na escada De santificação Em serem transformadas O outro evangelismo Qual que é Em seguida De operação resgate Para ir buscar Essas pessoas Que batizaram Não estão mais na igreja Isso causa Más dano ao mundo Sim, um mau exemplo Um mau exemplo Porque o que acontece Você tem número Mas você não tem qualidade Então é melhor nós termos Qualidade E menos número Agora é claro Que com isso também Nós temos que falar aqui Para não gerar um eco Que nós estamos incentivando você A criar um Como diz assim Um furacão Dentro da sua igreja Onde você frequenta Não é essa a nossa intenção A nossa intenção aqui Através de trazer para você Esse conhecimento É que se você é um que apoia E pratica essas atitudes Primeira coisa Deixe de praticar Começa a andar no caminho certo E segundo Começa a suspirar e gemer Por esses acontecimentos Que tem sido feitos Dentro da igreja E o que que significa Se suspirar e gemer Isso também é importante Trazermos aqui Suspirar e gemer É você fazer o possível Para mudar a situação Agora Não é para você também Chegar lá e falar Não, agora eu vou criar Um furacão aqui Né A nossa intenção É que Apresentar a mensagem Como ela está escrita Trazer a luz da verdade Para aqueles que não têm Esse conhecimento Não têm essa intenção E principalmente Né Lilius De Alexandre Principalmente Fazer um trabalho Bem feito Com os batizandos Para que eles possam Ser firmes Não simplesmente Fazer uma campanha A pessoa vem na igreja Na sexta No domingo Está batizando Não Faz um trabalho Se todos aqueles que Vêm na sua mão Eu achei interessante Uma vez que um pastor Falou assim Olha Fazendo uma comparação E conversando Sobre assuntos complexos Ele falou assim Cléber O que eu digo para você É o seguinte Todos aqueles que Vêm na minha mão Eu procuro dar o melhor Amém Achei Nossa Que interessante Que centrada fala Porque não tem como Às vezes você mudar o mundo Mas as pessoas Que Deus manda para você Faça o melhor Discipula de maneira Fiel Mostra o que é verdade Mostra aquilo Que precisa ser deixado Oriente Eu penso que A forma de Paulo trabalhar Também engloba isso Porque Paulo Quando ele apresentava A mensagem ali Não era simplesmente Levar a pessoa Vim à igreja Mas era trazer a pessoa A Cristo Uma abordagem Cristocêntrica Sem dúvida alguma Alexandre Eu sei que você tem Um comentário para trazer Já Eu já queria que você Trouxesse também Já na luz de quinta-feira Quarta e quinta-feira Junto aí Que é apresentando Um novo Deus Que na realidade Não é novo Mas era novo Para aquele pessoal E cruzando Uma linha Ou seja Paulo ele entrou Em um lugar Abordando um tipo De assunto Foi passando Por aquela estrada E chegou onde Ele desejaria Trabalhar e ali Apresentar a Cristo Como ressuscitado Então, irmão Kleber Quarta-feira Apresentando o novo Deus Que eu vou resumir Quarta e quinta Paulo apresentou Em Atos 17 Versos 24 e 27 Um Deus de amor Um Deus que Paulo gostaria Que eles conhecessem Um Deus diferente Não um Deus humano Que tinha sempre Um espírito de ira Se você não faz Alguma coisa Ele Dá uma frechada Os deuses gregos Que tinham aquele espírito De ira De inveja Tinha inveja Mas o Deus não O Deus do céu O Deus todo poderoso Criador dos céus e da terra É um Deus de amor Que gostaria que eles conhecessem E aí tem alguns tópicos Na lição aqui Ele fala assim Paulo ilugiou A consciência espiritual E a sinceridade deles Mostrou que tinha Estudado a crença deles E encontrou Algumas coisas Que respeitava A partir do que ele tinha aprendido Contou sobre a descoberta De algo Que eles Admitiam não entender Partilhou aspectos De Deus De que Precisava desesperadamente Deus existe E ama todos os seres humanos E não estava distante deles Advertiu sobre o que significa Rejeitar Conhecer O Deus que não conhecia Então Paulo A partir desses pontos Até elegiou Eles Tem uma frase aqui Da Irmão White Manuscrito Release Volume 6 Página 104 Diz assim O Senhor necessita De um ministério convertido Um ministério Que vá ao encontro Das pessoas Onde elas estiverem Que concorde com elas Olha o tópico Que concorde com elas Naquilo que puder Mas quem não negue A verdade Então aqui já foi abordado Com o irmão Elenilson Então irmãos Um texto Nós podemos ir até E Paulo foi no tópico Com eles Até que Não Negasse a verdade Não negasse a verdade E quinta-feira Cruzando uma linha Paulo falou da ressurreição Através de Jesus E a esperança Que trazia Para todos eles E vida eterna E aí tem um texto Muito interessante Da Irmão White Que vai trazer um tópico Para nós Está no Ciência do Bom Viver Página 47 48 Toda pessoa é livre Para escolher Então Paulo apresentou Para eles O Deus que Morreu Ressuscitou E agora Poderia trazer Ressurreição Para aqueles Que o aceitassem Toda pessoa é livre Para escolher O poder Que deseja Que domine sobre Ela Então eles escolheram Ninguém caiu Tão baixo Ninguém Que seja tão vil Que não possa Encontrar libertação Em Cristo Então se você Foi para o ateísmo Se você foi Para a prostituição Ninguém Que esteja Tão baixo Que Deus Não possa alcançar Pode sim E todos aqueles Atenienses Filósofos Poderiam ser alcançados Um endemoniado Em vez da oração Só conseguiu Proferir As palavras de Satanás Porém Um silencioso Apelo do seu coração Foi ouvido Nenhum grito De uma alma Em necessidade Mesmo sem ser Declarado em palavras Será desatendido Os que concordam Em entrar em aliança Com Deus Não são deixados Entregues ao poder De Satanás Ou a enfermidade Da sua própria natureza Olha que texto Poderoso Então a serva O Senhor Faz uma aplicação Aqueles homens Puderam escolher Se seguia Jesus O Deus Todo-Poderoso Que Paulo Estava apresentando Ou se não E eles A maioria Não aceitaram E aqui A mão Faz uma aplicação Para nós Que a pessoa Pode estar ali Endemoniado Pode estar no fundo Do posto No fundo do posto Mesmo se ela não falar Jesus ouve O coração delas Assim como Foi que ele Endemoniado Ele não falou nada E Jesus o libertou Então Deus é poderoso Para libertar qualquer um E trazer uma pessoa Que estava no ateísmo Para a crença Em Cristo Jesus Amém Obrigado Seja Deus Irmão Elenilson Mais algumas considerações Amado Eu queria que Me demorar No método Que Paulo Utilizou Creio que Há grandes lições A ser tiradas Dali Em Ter eloquência Sim Ter melhores Sabedoria Há formas De adaptação A gente já viu Durante a lição Que Não Um método Não existe um método Certeiro Para todos os públicos Existe uma forma Personalizada De nós atuarmos Então Só que A gente nunca pode Perder O Perder o senso De que O poder De cristão O poder O poder de Cristo O poder atuante O poder do Espírito Santo É que realmente Vai converter a alma Que vai fazer com que Ela reconheça Todas Aqueles esforços Todos aqueles métodos Tudo que está sendo feito Para alcançar O seu coração E E a gente não falou muito disso Mas eu quero Aqui Abrir um Um parêntese Que Em todas as formas De pregação A gente sempre tem que mostrar Que a gente se importa com a pessoa Que nós amamos essa pessoa Então eu quero ler aqui Alguns comentários Que Dá A pena inspirada Que diz assim O apóstolo Paulo Tinha todos os privilégios De um cidadão romano Ele não ficava para trás Em educação hebraica Pois havia aprendido Aos pés de Gamaliel Mas tudo isso Não o capacitou Para alcançar O padrão mais elevado Ou seja Educação para Paulo Não foi tudo Mesmo tendo Toda esta educação Científica e literária Ele estava Até Cristo revelar-se Em trevas Tão completas Como muitos De seus dias Paulo tornou-se Plenamente convencido De que Conhecer Jesus Cristo De maneira experimental Era para seu bem presente E eterno Ele viu a necessidade De alcançar um padrão Mais elevado Paulo adotou Um estilo De oratória Em sua pregação Ele era um homem Apto Para falar Perante reis Perante os grandes E sábios homens Em Atenas E seus conhecimentos Intelectuais Foram-lhe Com frequência De muito valor Em preparar o caminho Para a pregação Do evangelho Assim procurou Proceder em Atenas Enfrentando eloquência Com eloquência Filosofia Com filosofia E lógica Com lógica Mas Atentem Mas Ele não alcançou O êxito Que havia Esperado Sua avaliação Posterior O levou A compreender Que havia algo Que ele precisava Que estava acima Da sabedoria humana O que era então Que ele precisava Que a eloquência O conhecimento Não ia suprir Deus lhe ensinou Que ele precisava Receber algo Superior A sabedoria Do mundo Ele devia receber Seu poder De uma fonte Mais elevada Para convencer E converter Os pecadores De suas culpas O Espírito De Deus Teria de participar De seu trabalho E santificar Toda a atividade Espiritual Paulo Paulo precisava Comer A carne E beber O sangue Do filho De Deus Review de Harold 18 de 7 De 1899 Ou seja Nem todos Os métodos São os melhores Métodos Nem o apóstolo Paulo Escolheu Nessa ocasião O melhor método E que fica Uma lição Para casa Aqui Vamos tentar Identificar Na experiência De Paulo Qual seria O melhor método Para Paulo Apresentar O Cristo Desconhecido Aos atanienses Nós não conseguimos Apresentar aqui Porque o Paulo Ele só foi reconhecer Isso posteriormente Mas fica uma lição Qual seria O método Que o irmão Alexandre Usaria Para apresentar O Cristo Desconhecido O Deus Desconhecido Para os atanienses Que método Você usaria Aqui Já que Aquele Que as nossas Vistas Foi o melhor E não foi O mais bem sucedido Que método Deus usaria Porque Essa lição Deus agora Vai nos Com certeza Porque eu sou Um evangelista Meu amado E que é um evangelista Você também é um evangelista E nós podemos Um dia ser colocado Numa condição Que nós vamos Precisar Estabelecer um método De uma forma De contato Que é inédita E será essa A melhor Escolha Que Deus Em Cristo Não abençoa Nesse sentido O manuscrito No volume 1 Ele traz Que o método De Cristo Apresentar O evangelho Não pode Ser melhorado Então eu penso Que o melhor Método É o método De Cristo O método De Cristo É aquele Que ele tinha Toda manhã E toda tarde Quando ele estava Em oração Clamando a Deus Sabedoria Para poder Passar Aquele dia Porque é igual Você falou Nós A natureza Humana Nós Na nossa Nossas próprias Forças Nós não temos Sabedoria Para poder entender Qual é a melhor Maneira de abordar O assunto Qual é a melhor Maneira de abordar A pessoa E Jesus Ele entendia Que a parte Humana dele Também não tinha O humano dele Não tinha Tem um texto Que fala assim Com o método Mais eficaz É aquele que Jesus Usava Era ver as suas Necessidades Das pessoas Ajudar Na necessidade Depois Vem e me siga O último método Um método Poderoso Que vai nos últimos dias É a obra Médico-missionária Porque ateus Filósofos Todo mundo está doente E você levar Uma mensagem Fazer uma cura De você Aqui Um remédio Tal Tal Se chai Uma transformação Na alimentação A pessoa For curada Ela Vai ficar Sempre assim É Como diria a palavra Contente Ela vai ficar Sempre assim Cheia de gratidão Cheia de gratidão Para com a pessoa Então ela vai Abrir Isso bem rapidamente Uma vez Uma pessoa Ela era espírita Cardecista E não gostava de bíblia Nem de crente Porque alguns crente Eu não malteci Com ela E ela Neucia o nome dela Eu trabalhei com ela E ela falou assim Sempre tinha dor de cabeça Enxaqueca Em médico E um monte de cura De ele não curava Rapaz Acho que é água Essa mulher aí Falei Neucia Nada de bíblia Eu falei pra ela Porque ela já odiava Ela falava Eu não gosto de crente Oito copos de água Faz um esforço Pra você tomar Oito copos de água Não tentar isso aí Não vai dar certo Tenta Neucia Faz isso aí Oito copos Força Pra você tomar Oito copos de água Essa mulher fez Em uma semana Ela voltou Com o semblante Totalmente transformado Alexandre Não tenho mais Dor de cabeça Você vê O método Deu tão certo Que ela ficou aberta E eu dei Bíblia pra ela Ela virou Uma bíblia Então é um método Simples Simples Porque ela ficou tão feliz Ela tirou aquilo lá Desde pequena Ela tinha dor de cabeça Porque não tomava água Sabe qual foi o princípio Que você utilizou Que o Espírito Santo Te usou Pra fazer isso Você se importou com ela Sim Tal como o Paulo Pelo zelo de Deus Se importava com aquela pessoa E queria alcançá-la E aí você não mediu esforços Você buscou um conhecimento Que é Não é considerado Mas é científico E é divino E alcançou E teve o objetivo principal Que é Apresentar a Cristo Pra ela Louvado seja Amém Eu quero só ler um texto Com outro método Ellen White pergunta assim Então como pode ser concluída A grande obra da mensagem Do terceiro anjo São coisas simples É você se importando com ela É você tendo empatia por ela É você se colocando No lugar dela E você então vai até ela Eu vou até ela Nós vamos até ela Mostrando zelo Cuidado Você já trabalhou Evangelisticamente Levando a palavra de Deus Em presídios E quando você Eles percebem Porque Eles conhecem Um lado ruim do ser humano Eles estão expressando ali Seu lado ruim Porque eles estão presos Eles fizeram Cometeram grandes crimes Mas eles sabem Os tipos de pessoas Que traem a sua confiança E quando você Revela Que você tem cuidado Por eles Zero por eles Nossa Eles te abraçam Eles abraçam Tudo que você apresenta De Cristo pra eles E é E é Quando as conversões Acontecem Não são pequenas Não são É um número pequeno Relativamente Comparado A quantidade de pessoas Ali dentro É um número muito bom E quando aceito Eu aceito de verdade Isso é muito gratificante Bom Que Deus possa Conduzir Os melhores métodos As melhores maneiras Nós estamos Muito gratos Pela oportunidade De entender Que O Senhor Tem nos chamado E ele tem um arsenal De coisas Para nos oferecer Para nós realmente Combater o bom combate Contra Satanás Porque o combate Não é contra o ser humano Mas contra Satanás E seus anjos Mas neste momento agora Eu gostaria de convidar vocês Primeiramente o Alexandre Você pode olhar Eu posso olhar Para aquela câmera ali E trazer uma mensagem Para aqueles que estão Nos acompanhando Eu gostaria de terminar Com um breve trecho Aqui da Irmão White Está no Atos Apóstolos Paios 152 153 As palavras de Paulo Contem um tesouro De conhecimento Para a igreja Ele estava em uma posição Que facilmente Poderia ter dito Qualquer coisa Que teria irritado Seus orgulhosos ouvintes Colocando-se em dificuldade Então Paulo Não usou nenhuma palavra Irmãos Para irritar as pessoas Se a gente vai trabalhar Com católico A gente não deve Falar mal de Maria O que a gente pode falar? Falar bem Ó Maria foi uma mulher Tão santa No sentido de santificada Que Deus olhou para ela E falou assim A melhor mulher A mulher mais santa Meu filho vai nascer por ela Olha que ponto Você vai trabalhar Com uma pessoa da congregação Não precisa dar táxi Você fala do ponto positivo Ó vocês se vestem tão bem A música de vocês é santa Que bênção Louvado seja Deus Uma pessoa da universal Olha vocês Eu vi que vocês são tão fiéis Nos dízimos Nas ofertas Quando pedem para você Dar tudo Vocês dão carro Casa Olha Parabéns Louvado seja o Senhor Então a gente tem que entrar Com o método Com as pessoas Que ela tem positivo Em cada religião E aí Usando como Paulo Fez aqui Cada ponto positivo Aí você leva Para toda a verdade Que nós temos conhecimento Então irmãos Peça sabedoria para Deus Deus é poderoso E vai nos dar sabedoria E Ele vai nos usar Completamente Amém Amém Bom agora eu gostaria de convidar O nosso querido irmão Elenilson Para que ele possa olhar Para aquela câmera ali E trazer uma mensagem também De esperança De exortação Uma mensagem guiada Pelo Espírito Santo Para os queridos Que nos acompanham Bem Eu gostaria de citar O texto que está em Testemunciales Volumes 2 Na página 421 No primeiro parágrafo Eu citei anteriormente Que eu quero ler para você Abaixar as normas A fim de conseguir popularidade E ao aumento de número E fazer deste acréscimo Motivo de regozijo Mostra a grande cegueira Fossem algarismos Prova de êxito E Satanás poderia reclamar A preeminência Pois neste mundo Seus seguidores São grandemente mais numerosos O que este texto tem Para mim de grande lição Que o método de Cristo É o melhor Apresentar a verdade Exaltar a verdade Tal como ela é Em Cristo Jesus É a verdade que salva É a verdade que liberta É a verdade que santifica O poder está na verdade O poder está na palavra de Deus Não está na sabedoria humana Não está na eloquência Não está nos métodos De tentar se assemelhar Aos costumes Às formas Ao secularismo A se tornar idêntico Às pessoas Na verdade Não existe salvação Em ser igual Àquelas que você está tentando salvar Se esse método Fosse mais correto Não precisaria Ela já está daquela forma Então A gente precisa Se sensibilizar Se simpatizar A gente precisa Estar no lugar daquela pessoa Mas a gente precisa exaltar Aquilo que realmente tem poder Para salvá-la Para resgatá-la dali E o método É o método de Cristo Amém Obrigado Mãe Lênilson Eu também gostaria De finalizar aqui Minha participação Vou começar Com as últimas palavras Como a serva do Senhor O método de Cristo É o melhor método Não tem como ser melhorado Então A maior preocupação Eu acredito que você E eu E cada um de nós Temos que ter É estarmos ungidos Pelo Espírito Santo de Deus Sabe por quê? Como está aqui agora Em Coríntios 2 Versículo 16 Fala Pois quem conheceu A mente do Senhor Que a possa instruir Nós porém Temos a mente de Cristo Amém Então isso é uma promessa Para nós Que se nós formos fiéis a Deus Nós podemos ter a mente de Cristo Agora fica a dica para você Para você ter a mente de Cristo Você tem que fazer o que Cristo fazia E Cristo tinha comunhão com Deus Toda manhã e toda tarde Cristo estava falando com Deus Isso dava para ele força Isso dava para ele sabedoria Isso dava para ele unção do Espírito Santo Por isso que quando Os fariseus Os saduceus Vinham ali Questioná-lo Colocá-lo Ele em más situações Ele ungido Pelo Espírito Santo de Deus Ele tinha as melhores respostas As melhores maneiras E os melhores métodos E sempre as pessoas Elas eram alcançadas Pelo menos intelectualmente Porque nós sabemos Que a partir do momento Que eu e você Fomos usados pelo Espírito Santo E trazer um conceito Correto para a pessoa Da verdade Aí ela vai ter ainda A necessidade da escolha A necessidade de escolher Entre o certo e o errado Então nesse momento Amados O desejo nosso Aqui para você Busque ter comunhão Com Deus Para ter a unção Do Espírito Santo Ter a mente de Cristo E sem dúvida Que Deus vai mostrar para você Qual é os melhores métodos E a melhor maneira E a melhor época E a melhor hora Para utilizá-lo Também agora Gostaria de agradecer aqui A sua presença O seu like O seu comentário A sua participação Tem nos ajudado A levar a mensagem Mais longe E dessa maneira Levar Jesus Mais perto das pessoas Também agradeço aqui A equipe da produção Que sempre se dedica Trazendo aí O melhor conteúdo Para vocês E que juntos Possamos pregar o Evangelho Finalizo aqui O programa Lições para a Eternidade E a G Juntos avançaremos E a G E a G